Fala galera, aqui é Alguinho, trazendo um jogo aqui de 300, esse jogo aqui, bom, esse jogo quem passou foi o SuperDroid, obrigado aí SuperDroid, tá em primeiro lugar para ganhar o controle, bom SuperDroid, muito obrigado aí pelas dicas, você tá ajudando pra caramba, tá sendo um amigo essencial. Bom, aqui é gameplay para Android, que a gente vai focar mais em Android agora, como eu fiz o vídeo explicando, que eu vou vender o meu PS4, mas isso não é assunto para esse vídeo. Esse vídeo a gente já vai começar aqui, vamos ver o tutorial sim. Use o direcionário esquerdo para controlar o test-locks, pressione o ataque do botão para usar a espada, pressione o botão de defesa para o botão... ok. Vamos lá, aqui defende e aqui ataca, ok. Se não, não tem ideia de defender não, não é... mata é tudo, né. Aqui nós é os 300, rapaz. Cara, eu tô batendo aqui que nem sei em quem que eu tô batendo. Vamos lá, vamos meter o pau aqui. Cara, eu tô batendo em todo mundo. Tô perdendo muita vida, velho, nessa brincadeira. Bom, a gente passou aqui, né. Isso não vai entrar... É igual no filme, né, galera. É igual no filme, bem interessante, é o gráfico. Mas é os 300, rapaz. Quando o golpe final estiver disponível, pressione e segure o botão de ataque para desferir o ataque mortal. Ok. Não segura. Nossa. Caramba, hein. Sinistro. Caramba, hein, galera. A gente já... Matou mais um aqui. E vamos pro pau do toro aqui, que o pau tá atorando aqui, ó. Vamos segurar aqui, ó. Ó. Nossa. Desquartejou, amiguinho. E tem mais, galera. Olha isso. Tem negra que sai daqui. Nossa, eu tô perdendo muita vida nessa brincadeira, hein. Vamos lá, vamos lá, que nós aqui é foda, galera. Que nós aqui é... Nós é pica da galáxia. Já joguei o camaradinha lá longe, filho. A gente pode fazer o poderzão. Nossa. Nossa, esquartejou. Vamos lá. Vai pra aqui agora, né. Vou deixar eles ir na frente, né. Porque eles vai na frente já. Nossa, eu tô com um bocado aqui, ó. E aí eu sozinho, né. Os caras não tão nem aí, ó. Matei. Nossa. Que bicuda. Uma bicuda dessas aqui mata uma... Lógico, mata o cabra, né. Peguei vida, ó. Peguei vida. Nice, nice, galera. A gente pegou vidinha aqui. Agora sim. A gente já pegou uma life. Passamos aqui, né. Cara, que é foda, ó. Bombadão. Missão concluída. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se... Passando uma ambulância. Se vocês gostarem, deixa o seu like. Se você gostar da série 300, galera, eu posso trazer um bastante vídeo aqui desse jogo. Eu gostei bastante. Então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, né. Deixa o seu like. Deixa aquele comentário aí, maroto. Falei esse joguinho. Curtiu o vídeo. Traz mais. E a nóis a gente vai trazer sempre, galera. Então é isso aí. Um forte abraço. E seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.